Niki com mais quatro passos e vamos lá saber o que é que vem para aí, porque a gente já lá vai. Mas já teve também aqui o privilégio e certamente todo o gosto em receber o Cristiano Ronaldo, como já mencionou, Ricardo Pereira, entre outras figuras. Quem mais, por exemplo? Assim, essas pessoas, como são muito ilustres, elas não vão no espaço. Nós é que vamos até a casa delas. O Cristiano, eu fui à casa dele. O Ricardo, as meninas que vão à casa dele. Depois, Pedro Teixeira. Ah, muito bem. Então, quer dizer, a Janaína já está aí conhecida, aí num mundo... Entre eles já, eles passam ao contato. E eles vão passando uns para os outros e a Janaína... Mas, Janaína, como é que está o seu coração? Porque, assim, isso é uma honra. É, é. Quanto nos tudo, como é que está? Sei lá, é uma mistura. Fico nervosa. A pessoa fica muito feliz. Fica aqui, está à vontade. Não, de receber tantos pedidos de pessoas, não é? Que, se calhar, uns 10 anos atrás, jamais eu pensei que poderia atendê-las. Exato. O Cristiano nunca nem tinha me passado pela cabeça. Mas, depois, você vai vendo que as coisas podem se tornar, não é, realidade e vou aceitando. Ó, Janina, porque é assim, a Janaína, pronto, neste contacto com estas figuras, com estas pessoas, que são pessoas, são seres humanos, não é? Mas, pronto, são pessoas que a gente tem que honrar, porque merecem, não é? E, certamente, a Janaína tem todo o gosto também em se deslocar e ir até às suas casas conhecendo um bocadinho, porque, no fundo, a Janaína vai conhecer um bocadinho também ali da vida destas pessoas, não é? Janaína, ao conhecer, sente que já faz um bocadinho parte da vida destas pessoas? Sim, assim, não vou com tanta assiduidade à casa deles, porque, geralmente, por exemplo, o Cristiano, esse apartamento dele é só que ele vem, passa aí uma noite, não é? Da intimidade deles mesmo, não. Mas, sinto, sinto que já... Já faz parte ali, só o facto de eles contactarem e da Janaína se deslocar, já faz ali algo, faz ali parte de um bocadinho ali da vida destas pessoas. E como é que é, depois, quando eles, pronto, dão um elogio, os agradecem, como é que você se sente, Janaína? Hoje em dia é mais normal, né? Mas, no início, ficava bem, será que estou fazendo bem, ou estou falando para me agradar? Depois você já entra mais nesse meio, por exemplo, o trabalho mais cansativo que eu fiz e que eu não acreditava que estava lá fazendo foi no Fashion Week, no ano passado. Fui para Paris e ficamos lá uma semana. Então, eu chegava no quarto das Top Models da Victoria's Secret e eu ficava assim, Meu Deus, elas são como nós, né? Então, elas diziam, o trabalho de vocês é maravilhoso. Porque a imprensa, a revista, põe elas como se elas fossem pessoas intocáveis. Exato. E você chega lá e vê uma pessoa despenteada de lingerie e você fala, não, somos... Ser maquiagem, hein? Assim, pronto, ao natural. Foi aí que eu comecei a achar, não, o trabalho é bom, elas estão gostando. Muito bem. Então, e como agora mencionou, esteve lá fora, não é? Já esteve noutros pontos espalhados aí pelo mundo? Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz fora com a Nani Mota, que é a que eu organizo o curso dela. Ficamos uma semana no Fashion Week Paris e ela tem um projeto aí que ela é mais doida do que eu para a gente ir para a Cannes agora, uma semana. Muito bem. Mas lá para achar o hotel é difícil, já está complicado, está tudo esgotado. Ah, sério? É, que a nossa intenção é alugar uma suíte e fazer um espaço ali para elas irem lá. Ah, ok. E dar bastante resultado. Tem sempre muitas pessoas à procura. Como é que a Janina consegue conciliar a sua vida com todo este trabalho? Porque é assim, a Janina agora, pelo que eu estou a perceber, há 10 anos que está com este trabalho, não é? Que estudou e está com este trabalho. Não, que eu voltei mesmo para a estética e comecei a trabalhar, são 4 anos. 4 aninhos. É, foi tudo muito rápido, 4 anos e meio. Então, nestes 4 aninhos já faz parte aqui da vida, um bocadinho da vida de certas figuras públicas, não é? Famosas, já foi lá fora. Isto começa a passar aqui a informação, a Janina e a Janina daqui a pouco está a dar a volta ao mundo. Tomara. Tomara, ela deseja, é isso que deseja? Pelo menos na Europa. A intenção é ficar mais conhecida aqui, no nível da Europa, sim. E tem essa disponibilidade. Como é que consegue conciliar, porque também tem uma família, para gerir? Então, os cursos que eu organizo, a gente tem meninas fora. Tipo, tem em Paris, tem na Holanda, tem na Espanha. Se tem alguma figura pública, alguém que queira uma massagem, vamos supor, na Alemanha, eu vou contactar essa menina, que é da minha confiança, e ela vai atender. Eu não vou. Não, a minha ideia é ficar só aqui em Portugal mesmo. A Janina só quer ficar aqui? Sim. Em Portugal? Sim. E essas meninas, como a Janina diz, fazem parte da sua equipa? Sim, elas são habilitadas no curso que eu organizo. Ok. Da minha equipe são só dez. Ok. Somos dez, né? Aqui, em Portugal? Em Portugal, é. Ok, então, o que está nos a dar a entender é que a Janina também faz cursos. Eu organizo, eu trago uma pessoa do Brasil, que é a Nani Mota, que ela tem um método fantástico, que é o que o Ricardo Pereira gosta e faz com ela lá no Brasil, e a esposa dele também. Então, a gente dá o curso aqui e essas meninas ficam habilitadas na Europa para trabalhar e representar. Mas são meninas que vêm mesmo da Europa? Vêm de fora. Para este curso? Sim. Aqui? Em Lisboa? Em Lisboa. Ah, muito bem. E como é que é divulgado esses cursos? É divulgado na página da Nani Mota, no Brasil. O Ricardo Pereira também ajuda muito nesse trabalho de divulgação, mas a esposa dele, a Francisca, e na minha página. Muito bem. Elas têm esse conhecimento, me contactam e fazem inscrição e vêm. E neste momento, então, tem jovens, não é? Sim. Colaboradoras. Em que países? Em Portugal, temos em vários lugares. Tem em Braga, tem no Porto, tem em Lisboa. E fora do país, temos na Holanda, temos na Espanha, França, Alemanha. Tem umas agora que vão vir de Bruxelas. Tem em vários lugares. Então, a ideia da Janaína é ficar aqui em Portugal, tirando esta parte que agora foi a Paris e vai a Canis também, não é? Mas a ideia é ficar aqui por Portugal, para poder, então, conciliar, é isso? Sim. É a base aqui, não é? Os cursos. Porque até para os formadores virem de fora, Portugal é muito mais fácil. Por causa do idioma, não é? Mas vem meninas que falam só inglês, aí a gente arranja um tradutor. Mas aqui é tudo muito mais simples, o país é muito seguro. A Nani foi em Paris, ela não gostou muito. Ah, não? Não. Cidade muito complicada, eles não fazem por nos entender. Nós temos que falar francês, na realidade. E começam a falar inglês também, não dão muita atenção. Então, aqui ela se sentiu mais em casa. Mas por acaso, já que toca nesse ponto, por acaso isso é interessante. Porque nós saímos do nosso país, não é? E nós queremos, às vezes, nos expressar e nós não vimos, assim, muito esforço para nos entenderem. Não, não. E nós aqui, temos que saber as línguas todas, Janinha. É verdade, é verdade, é verdade. Já viu, temos que saber falar o inglês, temos que saber falar o francês e temos que saber entender todo o mundo. Tem restaurante e tem um ovo ali ao pé da minha clínica que eles só falam inglês. A gente chega lá, os funcionários são dinamarqueses e eles falam só inglês, com todo mundo que chega. Tudo bem, não é? Mas é um país que fala português, a língua portuguesa. Sim, mas quem chegar lá e falar português? Tem alguns que falam português. Mas eles atendem e fazem um esforçozinho. Sim, fazem. Mas a língua ali, dominante, é o inglês. É o inglês, é o inglês. E a Janaína, a sua amiga não gostou muito, não é, lá de Paris? E a Janaína, gostou da experiência? Eu estive já em Paris em 2002, eu acho que era uma coisa totalmente diferente que é agora. Lá agora tem muitos imigrantes, a cidade está muito suja, muito complicado. Não gostei muito, não. Também não gostou muito. Quando nós chegamos, tinha uma manifestação lá também, de umas pessoas que acho que eram coletes amarelos, eles estavam partindo a cidade toda. Ah, e apanhou essa onda lá. Sim, foi em setembro que eu tive. Não, muito agradável. A cidade estava muito suja, muito... E dá uma certa instabilidade também, não é? Tinha uns lugares lá que eu andava e eu tinha medo. E isso em 2002 não aconteceu. Está muito diferente. Parece São Paulo. A pessoa se sente bastante insegura ali. Um bocadinho mais insegura. Está melhor aqui em Portugal? Sim, muito melhor. Oh, minha querida, então mantenha-se cá. Com certeza. Com certeza. Que nós, por nós, está à vontade. Olha, Janaína, nós temos fotos, algumas fotos que nos enviou. Nós vamos passar. A Janaína vai comentando. Pode ser, não? Então vamos lá, então, ver as fotos. Ah, esse é o Gonçalo. Então, e quem é o Gonçalo, Janaína? Ele é o segurança do Cristiano Ronaldo. Ah! Ele que trata da segurança da família dele toda. E dele, inclusive. E aqui é uma funcionária. Sou eu de óculos? Não dá para aparecer, mas sou eu. Está brincando. Aham, sou eu. Ah, meninas, vocês veem quem é a Janaína. De farda fica totalmente diferente. Eu não consigo ver a Janaína. Não, até mesmo de cara, Janaína. Você é que está muito bonita. Não estou a dizer que ali está feia. Atenção. Mas aqui está muito bonita. Olha que eu não conseguia ver. De óculos estava diferente. Sou eu. Eu não consigo mesmo ver. Só se é da Unida Turvisão, está um bocadinho de lado. Eu não consigo. Que engraçado. Eu fazia massagem na esposa do Gonçalo, na Rita, e depois ela indicou ele. Essa é a Inês Simões, ela é a atriz. Agora eu já sei o que é Janaína e em todas. Pronto. Não, em todas não. Acho que tem algumas que eu sou. Aí é. Pronto. É a Inês, do Morangos com Açúcar. Ah, pois é a Inês. Essa é a Bárbara Taborda. É a Inês que já esteve aqui também. Já? É o nosso programa. É a Inês, sim, sim. E esse é o William, é o único rapaz que trabalha comigo. Ah, ok. Mas vou dar informações para o outro. Essa é a Mônica Sintra. Adoro ela. Ah, Sintra. Vai toda semana. A Mônica, pois é, eu gostava de ver assim. Agora o cabelo dela está de outra cor. Pois é, pois é. Mas está ali com outro tom. Ali estava azul. Exato. Inês de novo. Esse é no espaço lá mesmo, na Cândido Redondo, onde eu trabalho. Essa é a Nani Mota, que eu organizo os cursos dela. Eu lá atrás com a cara bem cansada, porque lá isso era de manhã. Era tipo oito e meia da manhã. A gente ia dormir a uma, que tinha feito massagem na Bruna Marquezine. Ai, meu Deus. E essa é a Isabeli Fontana. Ela desfila para a Victoria's Secret. Isso é nós duas, eu e a Nani, lá em Paris. Nesse monumento, foi o primeiro dia que nós chegamos lá. Porque não dava para ir para o centro, por causa dos coletes lá, que estavam partindo tudo. Ah, sim, sim. Estavam lá invadindo os passos. E essa zona da cidade estava cheia. Bem bacana. E estava seguro aí. Até no Rio Ciena. Tipo, aqui ainda estava sol, verão, e lá já estava 11 graus. Estava bastante frio lá. Ah, sim. Às vezes isso acontece. Aqui nós estamos com o solinho, que eu adoro o solinho. Eu adoro o solinho, o chinouco no pé. Pronto, eu sou assim. Sim, para nós também é melhor, né? Por causa, tem mais procura na área da estética. Ah, sim, sim. As pessoas assim que vêm um bocadinho de solinho, elas querem logo ir? Sim, março é uma loucura. Para a estética, muito bem. Janaína, nós, tenho aqui a informação de que já tem também agendado, até já mencionou aqui, treinamentos de especialistas de renome vindos de Brasil e especialmente para certificar alunas que vêm até Lisboa de vários países. Já falámos sobre isto, mas agora de futuro, tem aí mais projetos sobre isto? Sobre formação, não. Vamos ficar só se ela tiver algum outro curso. Por exemplo, o que veio em setembro não é o mesmo curso que veio agora. Ela vai melhorando e vai modificando as formações. E aí as clientes, as alunas vêm e fazem. Mas em termos de formação, não. Tentei trazer um... E tenho pessoas do Brasil que me procuram também, de alguns métodos, mas ainda não são muito conhecidos aqui. Então é mais difícil você organizar e fazer essa publicidade, o marketing. Porque no meu caso eu quero só organizar o curso. Trabalhar a imagem da pessoa não tem tempo. Orgshops. A Janaina já pensou em dar alguns workshops para grupos pequenos? Sim. Tem pessoas que falam, mas isso precisa de tempo para organizar. Mas é uma ideia. Mas já pensou nisso? Já, já pensei. Porque é assim, a Janaina, com a reputação que tem, não é? E as pessoas a procurarem, certamente haverá pessoas que querem aprender consigo. Sim. Aquilo que a Janaina aprendeu e que hoje está a pôr em prática, e que está a pôr de uma forma tão bem, não é? Para ser procurada já a este nível. Certamente as pessoas querem aprender consigo. Daí eu ter colocado esta questão. Porque elas saem da escola e não têm muita ideia, igual eu, uns anos atrás, não tinha ideia. Horários de trabalho, por exemplo. Eu fiz um curso no Brasil em 2018 que a Renata França dizia, eu tenho atrizes que falam para mim que só pode é às 5 da manhã e eu vou. E tem pessoas que não têm essa disponibilidade. Então elas têm que entender que é o cliente que faz o horário. E hoje em dia as pessoas querem muito trabalhar às 8 horas com o horário, e não é bem assim. Tem que estar disponível. Você tem que estar disponível. E a Janaína, mas a Janaína tem essa disponibilidade. Se lhe pedem para ir, por exemplo, 11 da noite, meia-noite. Eu já atendi o Pedro Teixeira às 10 da noite, que ele estava saindo da gravação e precisava. Eu já fui atender uma cliente às 6 horas da manhã, porque ela ia apanhar o voo. Mas hoje em dia, como eu já tenho a minha agenda cheia, eu não consigo. A não ser que aconteça alguma coisa e eu precise de atender alguém assim de última hora, eu vou pedir para alguém atender os clientes que eu tenho e vou até a pessoa. Se for assim, extrema urgência, é uma pessoa que precisa. Pode acontecer.